Se é assim, combinado, vou ficar do seu lado Bem juntinho até de manhã e depois de amanhã Tão bonita você fica, e o mais apaixonado Feito um rio, o tempo estica e eu nem sei de mais nada Nenhuma teoria Se não for de leve, não vou Nesse balão, não, não Só se for suave, eu vou Se não for de leve, não vou Nesse balão, não, não Só se for suave, eu vou Nem moderno, nem antigo, só quero o necessário Muitos beijos e carinhos pra dormir e acordar Seu sorriso, meu delírio Quanto mais delicada Você fica, a vida em volta Volta assim pra você Se não for de leve, não vou Nesse balão, não, não Só se for suave, eu vou Se não for de leve, eu vou Se não for de leve, não vou Nesse balão, não, não Só se for suave, eu vou Se não for de leve... Se não for de leve, não Salve-se sou... Se não for de leve Se não for... Se não for de leve, eu vou São lindo os routine Se não for de leve não vou Nesse balão, não, não Só se for suave o voo 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 Só se for suave o voo